Então, em nome da Prefeitura Municipal de Cairu, do Prefeito Fernando Brito, e em nome de Manos Produções e Eventos, com vocês a partir de agora, a sintonia mais gostosa da Bahia, com vocês, Sintonia VIP! Sintonia VIP, a nova pegada. Melodia Estúdio Anda, sintonia VIP, a nova pegada. Eu levei uma carreira, essa foi pequenininha, o facão de sete arroba. Eu levei uma carreira, essa foi pequenininha, o facão de sete arroba. Uma louça de uma bainha, uma cesta de ovos. Se bora, a campanha vem, sete e sexta. Olha aqui o tricórnio, olha aqui o tricórnio, olha aqui o tricórnio, olha aqui o tricórnio. É um tricórnio, olha aqui o tricórnio. Tô melado, tô melado, meu amor Eu tô melado, meu amor, tô melado, meu amor Tô melado, meu amor Tô melado, tô melado, tô melado, tô melado, meu amor Tô melado, meu amor E desce em tua ladeira Eu te dão uma torteira E o corpo tá fixante Eu te vou ficar, olha que desce Imbal rir, se deu uma torteira E o corpo tá fixante Eu te vou ficar, olha que desce Olha, eu cheguei agora Não tô caindo fora Não tá gostosinho Não tá curtinho Não tá curtinho Eu cheguei agora Eu te vou ficar, olha que desce Devagar, devagarinho Devagar, devagarinho E é assim, é assim, é assim Eu quero ver rodavião É galinha encolhido, cobra No meio de gavião, vem que vem E é assim, é assim, é assim E eu quero ver rodavião É galinha encolhido, cobra Mas eu não posso comer moio Se machucar o meu dedo Mas eu não posso comer moio Se machucar o meu dedo Mas eu trai isso Se machucar o meu dedo Mas eu não posso comer moio Se machucar o meu dedo Se machucar o meu dedo Se machucar o meu dedo Diz que te tomou Quebra Diz que te tomou Quebra Diz que te tomou Quebra Sente o tom Água de pote é banoleira 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 Olha que pode somar Olha que pode quebrar Devagar, devagarinho Olha que pode somar Bem devagar Olha que pode quebrar Devagar, devagarinho E quando eu vou pro somar Mamãe Eu vou pro som hafa ordinária Rala um pouco Rala um pouco Rala um pouco Rala um pouco Olha que rala Rala o dedo Olha que rala Rala no dedo Rala o dedo Relata, relata de corpo E ela tá, ela tá, ela tá de coco mole E ela tá, 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 vontade de coco mole E ela tá, ela tá de coco mole E ai, 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 as cadeiras que dói E ai, 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 as cadeiras que dói Simbora se tudo ia viver Xune o navio Simbora Vou chamar essa música aqui Pra galera que curtiu a lavagem do conflito E assim, ó Eu vim de ir de maré, minha senhora Pra fazer samba na lavagem do conflito Cortejo armado na igreja da Conceição Vem que vem, foi Raí de carroça andei Com o mate eu andei, eu andei Raí de carroça andei Com o vale Raí de carroça andei Com o mate eu andei, eu andei Raí de carroça andei Com o mate Quando cheguei lá no golfinho, minha senhora E da carroça andei E da carroça andei E da carroça andei, eu andei E da carroça andei, eu andei Com as flores e perfumes A escada da colina A escada da colina Eu lavei Eu samba, eu andei Aí foi que eu andei Aí foi que eu andei Aí foi que eu andei Com o mate Aí foi que eu andei Com o mate eu andei, eu andei Aí foi que eu andei E olha que quebra com o mate 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 Segure a saia, menina Não deixe a saia levantar Eu te peço que corte essa saia Porque no domingo vamos passear Nós vamos com a sintonia No meio do sal, mas nós vamos quebrar Coloquem as mãos nas cadeiras No gererê, gererê, gererê No gerar samba No gererê, gererê, gererê Diz aí No gerar samba Olha que você sambou Eu também vou quebrar, mamãe No gerar samba Olha que você sambou Eu também vou quebrar No gerar samba No gererê, gererê, gererê No gererê No gererê, no gererê, diz aí No gera samba Se você sambou, eu também vou quebrar, mamãe No gera samba Se você sambou, eu também vou quebrar No gera samba Não corte, capinha aí Só corte quando eu mandar Não corte, capinha aí Só corte quando eu mandar Meia hora só Meia hora só Meia hora só Meia hora só Rolhão de meia hora só Meia hora só Meia hora só Simbora se torne a viver Simbora! Gente, muito boa tarde! Vamos jogar pra cima, sintonia, pipé! Anda, sintonia, pipé! A nova pegada! E quem me dera, pipé? Um barco novo, ha! E quem me dera, pipé? Um barco novo, pesca peixe na Bahia Com a sua companhia, meu bem, meu bem! E joga o azul nessa praia Olha que joga o azul Saia da malha, linha federal Morraço de praia Caralho de pau, joga pra cima, vai, 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 vai! Suba nesse cara que eu não conto a ninguém Se pista de pantera e se desculpa, neném Oh, tererê, oh, oh, larará Tererê, larará Alô, turma e no meu rosto Pegue essa onda E deixe de me longa Eu quero é dançar Alô, turma e no meu rosto Pegue essa onda Olha que deixa de me longa Olha que eu quero é dançar E tererê, larará Tererê, larará Suba nesse cara que eu não conto a ninguém Olha se pista de pantera e se desculpa, oh! E tererê, oh, oh, larará Tererê Simbora a sintonia se faz Xiii! E quem me dera dor Um barco novo Fala vaguinho E quem me dera dor Um barco novo Pesca peixe na Bahia Com a sua companhia Meu bem E joga o rosto Nessa praia Ih! Olha que joga o rosto Saia da malha Vinha federal Formaço de praia Oh, cara de pau Joga pra cima, vem! Larará Tererê Larará Suba nessas cartas que eu não conto a ninguém Se pista de pantera e se desculpa, oh! E nem tudo Tererê Oh, oh, larará Tererê Larará Simbora a sintonia se faz Oh, oh! Simbora! Uh! E meu cabelo duro é assim Cabelo duro Te picha aí Oh, oh, oh! E meca não precisa me falar Oh, meca não precisa me dizer Que o meu cabelo duro se parece a com você Vai! E meca não precisa me falar E meca não precisa me falar E meca não precisa me dizer Que o meu cabelo joga pra cima E a sintonia vem Sai, sai, sai! Beleza! Uh! É festa! Chicote com banana Uh! Uh! E a sintonia Beleza! Uh! É festa! Uh! Chicote com banana Uh! Uh! E a sintonia Que me ligou Não disse alô Tô no chuveiro, tô com calor Tô resolvendo Pra onde eu vou Por segurança eu toco a cocô Eu tô ligado, ligadão No meu cabelo duro É de picha aí 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 Oh! Sintonia Viva! E meu cabelo duro é assim Cabelo duro É de picha aí Ah! E meu cabelo duro É assim Cabelo duro É de picha aí E nega não precisa me falar Olha aqui nega não precisa me dizer Que o cabelo duro se parece com você Uh! E nega não precisa me falar Nega não precisa me dizer Que o meu cabelo duro se parece com você Beleza! Uh! É festa! Uh! Chicote com banana Uh! Uh! E a sintonia Uh! Uh! Beleza! Uh! É festa! Uh! Chicote com banana E a sintonia Oh! Leleleleleô Leleleleô Quem me ligou E a sintonia Viva, viva, viva Viva, viva, viva Viva, viva, viva Viva, 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 viva Viva, 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 viva Viva, 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 viva É muxaxé, é muxaxé É muxaxé, é muxaxé É muxaxé, é muxaxé Joga o desconcidro de arивать Viva, 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 viva Festa no candial, batuque no canxerê Eu vou levar meu timbal, toca samba pra você Festa no candial, batuque no canxerê Eu vou levar meu timbal, toca samba pra você Eu fico incerto quando chegou no boteco Tamborico, recorreto, chequeireia chacoalhado Vai, 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 senta o seu amor nesse cor Cante, 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 acorda que me atendeu Vai, 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 tenta o seu amor nesse cor Cante, 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 acorda, joga pra cima, vem, vem, vem Levada louca, levada louca, levada louca pra dançar Vai, tô levada louca, levada louca, levada louca pra dançar Olha que vem levada louca, levada louca, levada louca pra dançar Levada louca, levada louca, levada louca pra dançar Olha que shake, 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 shake Agora que o dia nasceu, bate, bate, bate O céu é o namorou esse couro, tensa Joga pra cima, vai, 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 vai Levanta a louca, levanta a louca pra dançar Olha que vem Levanta a louca, levanta a louca pra dançar Levada a louca, levada a louca, levada a louca pra dançar Marquinhos começou, Marquinhos começou, menino, hoje tem Hoje tem Vamos que vamos Vamos mandar um salve aqui a Pacheco, fotógrafo aqui, marcando presença Trabalhando duro Simbora E tudo começou A um tempo atrás, na ilha do sol, destino te mandou de volta para o meu cais E tudo começou A um tempo atrás, na ilha do sol, destino te mandou de volta para o meu cais A um tempo atrás, na ilha do sol, destino te mandou de volta para o meu cais A um tempo atrás, na ilha do sol, destino te mandou de volta para o meu cais A um tempo atrás, na ilha do sol, destino te mandou de volta para o meu cais A um tempo atrás, na ilha do sol, destino te mandou de volta para o meu cais E tudo começou A um tempo atrás, na ilha do sol, destino te mandou de volta para o meu cais Em Grimaldi Em Grimaldi No coração ficou Lembranças de nós pôr Como ferida aperta Como tatuagem Choca pra cima, faz Romila Mil e uma noites de amor com você Na praia, no barco, no farol apagar No moinho abandonado, em marcante alto astral Lá em Hollywood, faz tudo rolar Vendo estrelas caindo, vendo a noite passar Eu e você Na ilha do sol Na ilha do sol Oh, 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 oh Simbora, se tem que viver Simbora Simbora A minha sorte grande foi você cair do céu Minha paixão verdadeira Quem sabe solta a voz e canta com a gente vai Quero ver todo mundo cantar Minha paixão verdadeira Minha paixão verdadeira O seu mundo Calor Meu anjo querubim Ha, ha, ha O calor dos seus braços Perfume de jasmin Põe 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 Eita coisa boa, coisa boa Amaral sonorização Bora Bora Tinha o mix Empurrando tudo aí Eita coisa boa, coisa boa Vamos brincar, vamos brincar, vamos brincar, vamos brincar Eita coisa boa Então empurra, empurra aqui Basta gostoso, não empurra, empurra aqui Basta gostoso Melhor ainda é pular no peito pouco Melhor ainda é pular no peito pouco Eita coisa boa, empurra, empurra aqui Basta gostoso Eita coisa boa, empurra, empurra aqui Basta gostoso Melhor ainda é pular no peito pouco Melhor ainda é pular no peito pouco Aqui se dança a voz Aqui se dança a turma Cada um dançando cheio Só não pode ficar triste Aqui se dança a voz Aqui se dança a... Só não pode ficar triste Oi, oi, oi Quero pisar no meu pé Não quero saber quem foi Oi, oi Oi, tá em pisar no meu pé Não quero saber quem foi Rivalor, rivala Rivalor Não para, não para, não para, não para Rivalor, rivala Rivalor Não para, venha Joga pra cima se torne Então empurra, empurra aqui Mas tá gostoso Então empurra, empurra aqui Mas tá gostoso Melhor ainda é pular no meio do povo Melhor ainda é pular no meio do povo Então empurra, empurra aqui Mas tá gostoso Então empurra, empurra aqui Mas tá gostoso Melhor ainda é pular no meio do povo Melhor ainda é pular no meio do povo Aqui se dança a volta, aqui se dança pro bicho Cada um dançando um jeito, só não pode ficar triste Aqui se dança a volta, aqui se dança pro bicho Cada um dançando um jeito, vem lá Oi, oi, oi Quero pisar no meu pé, não quero saber quem foi Oi, oi, oi Quero pisar no meu pé, não será o raio E falou, e fala, e falou Não para, não para, não para, não para E falou, e fala, e falou Não para, não para, não para Joga pra cima, lenha Suei de verdade agora Andando, sintonia É sim, é sim, de verdade Rapaz, que coisa boa Agora sim, agora eu tô legal Só não posso estar embaixo Não vai não, eu não vai não Simbora a sintonia vive, aê Andando, sintonia vive O gavi bateu com a gaveta no chão A manu do São Linho, elas não se dão Pra jogar a gaveta no chão Eu sei você quer, seu olhar não me esconde E agora novinha, chegou o momento E faz o teu nome, faz o teu nome Faz o teu nome, faz o teu nome O gavi bateu com a gaveta no chão Vai no chão, vai, vai no chão, vai Vai no chão, vai, vai no chão, vai E joga a gaveta no chão E joga a gaveta no chão Eu sei você quer, seu olhar não me esconde E agora novinha, chegou o momento E faz o teu nome, faz o teu nome, faz o teu nome Vai O gaveta no chão, vai, vai no chão O gavi bateu com a gaveta no chão O gavi bateu com a gaveta no chão O gavi bateu com a gaveta no chão Semana, tô preparado Chama as novinhas dos parceiros Hoje o juiz foi liberado Semana, tô preparado Chama as novinhas dos parceiros Hoje o juiz vem E o que tem pra hoje é festa open bar Que elas bebe a gente Que elas bebe a gente A novinha gostosinha tá pedindo Que elas bebe a gente E a novinha tá louquinha também Vai sentando, vai sentando, vai sentando, vai sentando Ei novinha, já pode passar o zap Chama todas as amiguinhas Hoje o baile é de verdade, eu disse Ei novinha, pode passar o zap Chama todas as amiguinhas Hoje o baile vem E o que tem pra hoje é festa open bar Que elas bebe a gente A novinha gostosinha tá pedindo Vai e ela bebe a gente E a novinha gostosinha Senta, 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 senta Hoje o juiz se vai Vim de semana, já preparado Chama as novinhas de espaceiro E o que tem pra hoje? E a fete da open bar Elas pedem a gente, elas pedem a gente A novinha tá gostosa, tá pedindo o seu Vai, elas pedem a gente Senta mamãe, senta Senta, 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 senta Vai sentando, senta, vai sentando Senta, senta Ai, ai, ai Seu mora, seu ganha viver Ei Esculhava, esculhava Ela pediu pra eu botar Eu votei e ela gostou Ela pediu pra eu botar Eu votei e ela gostou Que negócio gostosinho, que negócio gostosinho Vai, 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 vai Só a linguadinha, não me pega Ela não vinha Só a linguadinha, não me pega Ela não vinha Tá danadinha Vai danadinha no chão Vai danadinha no chão Vai danadinha no chão Ela pediu pra eu botar, eu botei e ela gostou Ela pediu pra eu botar, eu botei e ela gostou E que negócio gostouzinho, mãe, mãe, vem, 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 vem Só ligadinha, ligadinha, ligadinha Tá danadinha no chão Danadinha no chão Danadinha no chão Só linguadinha, linguadinha, linguadinha Som a linguadinha, linguadinha Da gente fica na novinha Simbora a sintonia, faz Vem que vem a marquinha Essa tem que ser com o corpo na mão Hoje eu vou beber, hoje eu vou ficar loucão Hoje eu não quero voltar pra minha casa não Hoje eu vou beber, hoje eu vou ficar loucão Hoje eu não quero voltar pra minha casa não Pra minha casa não, pra minha casa não Hoje eu vou virar o Fábio Assunção Chão, chão, ela vai no chão Chão, chão, ela vai no chão Chão, ela vai no chão Ela vai no chão Hoje eu vou beber, hoje eu vou ficar loucão Eu não quero voltar pra minha casa não Hoje eu vou beber, hoje eu vou ficar loucão Hoje eu não quero voltar pra minha casa não Pra minha casa não, hoje eu vou virar Por falta de instrução, chão, ela vai no chão Ela vai no 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 chão, ela vai no chão Chegou o mulherão da sorra que você respeita Tá louca, tá solteira, dá pra honra Sabe o que quer, ninguém segura Deixa ela passar Alô Tete, vem a Tete Abaixa que é tio Abaixa que é tio Alô Tete Abaixa que é tio Olha que deixa ela passar Abaixa que é tio Abaixa que é tio Abaixa que é tio Olha a foca Abaixa que é tio Sim, para a sintonia, vim, 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 vim E você respeita Tá louca, tá solteira Tá pra honra Ela tá manchicosa Sabe o que quer E que segura essa metralhadora Deixa ela passar Abaixa que é tiro 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 Se for a sintonia viver Viva Gente, tá chegando o nosso horário Perdoe Se for a sintonia viver Anda, anda, sintonia viver Olhando várias saudades Bebendo os tatônios Pra ver se é a vontade de te ver Só medir uma luz na minha cabeça Eu já tô vendo a chuva de chacrita Lá vai meu orgulho Perdendo a vergonha A comando enchendo Os dedos escuro Com vontade de limpiar Já tô com medo de me rejeitar Oh, não fala não pra me perder Senão eu morro de perder Nessa força que eu tô, não dá É só você pra me ajudar Não fala não pra me perder Senão eu morro de perder Fala que ainda sou O seu amor Oh, meu vizinho me ajude por favor Sinto a minha vip Alô, meu vizinho me ajude por favor Alô, meu vizinho me ajude por favor E eu perdi Sinto o contante de ter aqui Sentando que canto Beijando essa boca que é só tua Igual você não acha Nem na terra Nem na lua Eu já tô ficando Tô compaixonado Atende o coração Desse pobre coitado Não fala não pra me perder Senão eu morro de perder Nessa força que eu tô, não dá É só você pra me ajudar Não fala não pra me perder Senão eu morro de perder Fala que ainda sou O seu amor Oh, sintonia me ajude por favor Oh, sintonia me ajude por favor Obrigado, Campo Joga abaixo minha banda E eu perdi Sinto o contante de ter aqui Sentando que canto Beijando essa boca que é só tua Igual você não acha Nem na terra Nem na lua Eu já tô ficando Todo apaixonado Rapiz o coração Desse pobre coitado Não fala não pra mim Olha, senão eu morro de perder Nessa força que eu tô, não dá É só você pra me ajudar Não fala não pra mim, bebê Senão eu morro de perder Fala que ainda sou O seu amor Olha a campoa por você Eu tenho muito amor Gente, fiquem com Deus Até a próxima, se Deus quiser Beijão no coração da família Sintonia vive Abraça a polícia militar Meu prefeito Fernando Brito Tchau, gente, obrigado E quem gostou, bota palmas aí E quem gostou, bota palmas aí E quem gostou, bota palmas aí